Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de um bug, de um glitch envolvendo a Opressor MK2, a propósito eu sei que se pronuncia Mark II, só que eu pessoalmente prefiro chamar de MK2, beleza? E bom pessoal, esse glitch, esse bug, já tá bastante conhecido, inclusive eu demorei pra trazer aqui, e ele é muito simples de ser feito, muito divertido também, não tem nenhuma funcionalidade assim específica, a menos que você goste de fazer aqueles vídeos, aquelas séries, aí você pode usar essa tática pra fazer seu boneco se render, por exemplo, mas fora isso, fora essa parte criativa da coisa, não tem função, beleza? E pra fazer é muito simples, olha só, tudo que você precisa fazer é escolher a sua ação no menu de interação, apertar o botão de ativar a dança, que no meu caso é Caps Lock, e assim que você apertar, você vai subir na moto, e aí a sua animação vai ficar congelada em cima da moto, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado aí desse bug, desse glitch, esse tipo de vídeo é sempre rapidinho mesmo, eu gosto de passar rápido assim pra vocês, só pra manter vocês atualizados sobre as coisas que vem acontecendo em GTA, que o pessoal vem descobrindo, e é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, saia com aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! 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 Abraço!